Quero acordar num mundo cheio de amor e paz Sem os ressentimentos que não nos deixam voar Tento esquecer o medo, tenho que acreditar Que todos nós podemos sonhar e realizar Viver sem medo de errar Poder experimentar Deixar o tempo passar E ver o sol nascer Tudo que posso alcançar E ser feliz Dentro de um sonho real Que esteve sempre aqui No meu coração Tento esquecer o medo Tenho que acreditar Que todos nós podemos sonhar e realizar Viver sem medo de errar Poder experimentar Deixar o tempo passar E ver o sol nascer Tudo que posso alcançar E ser feliz Dentro de um sonho real Que esteve sempre aqui Tento acordar Tento acordar Tenho que acreditar Que nós podemos ser feliz Como o sol e o mar Tento acordar Tento acordar Que todos nós podemos sonhar Tudo o que posso pensar